Gente, atenção os pais, viu? Olha só, a Secretaria Municipal de Educação aqui de Três Lagoas vai distribuir kits para os alunos, viu? Atenção, porque é preciso fazer um cadastro. Vamos acompanhar agora, a Kelly Martins tem mais informações pra gente. O Kit Alimentação é um programa criado pela Prefeitura de Três Lagoas desde o início da pandemia para alunos da Rede Municipal de Ensino. Em 2021, o cadastramento dos pais e responsáveis foi aberto no mês de fevereiro e encerraria em 10 de março. Mas agora, a data foi prorrogada pela Secretaria de Educação e o período de cadastro vai até 19 de março. A previsão em 2021 é entregar mais de 11 mil kits de alimentação aos estudantes da Rede Municipal de Ensino. Com a prorrogação da data de cadastramento, os kits deverão começar a ser distribuídos nas escolas a partir do mês de abril. A família interessada no kit deve procurar a escola em que o estudante está matriculado para fazer o cadastro. O procedimento só é feito de forma presencial e também pode ser realizado na Secretaria de Educação. É preciso que os pais fiquem atentos a algumas mudanças nas regras em relação ao ano passado, como explica a diretora pedagógica. É bom a gente dizer aos pais que para este ano de 2021 aconteceu mudanças nesse cadastro. O pai em 2020, ele realizaria, se ele possuía três filhos matriculados na Rede Municipal de Ensino, ele realizaria um cadastro para as três crianças, para os três estudantes. Agora houve essa mudança do que? O pai, ele precisa realizar o cadastro único de cada estudante. Se ele possui dois filhos numa escola e um filho em um CI, ele precisa ir até essa escola, realizar o cadastro de cada filho e ir até o CI e também fazer esse cadastro. Da mesma forma, vai ser para a retirada dos kits. O pai poderia escolher no ano passado uma unidade e recolher os três kits alimentação escolar. Agora, para 2021, não. Se ele tem três crianças, ele realiza três cadastros individuais e ele recolhe cada kit na unidade em que a criança está matriculada. O kit alimentação é composto por 12 itens. Arroz branco, feijão carioquinha, sardinha enlatada, canjiquinha, macarrão espaguete, biscoito água e sal, biscoito maisena, leite em pó, fubá, farinha de trigo, extrato de tomate e achocolatado. Todo estudante da rede pública, ele tem o direito à alimentação escolar enquanto a gente estiver vivendo esse período de pandemia. Então, todo aluno matriculado na nossa rede municipal de ensino e que o pai for até a unidade escolar e realizar esse cadastro, ele tem o direito de ter o kit alimentação pelo período em que ele estiver frequentando a aula. Então, vamos lá.